Você tem o dom de apaixonar qualquer um Se olhar penetrante, excitante demais Seus lábios em gestos me pedem carícias Amor em segredo, vivido em sinais Sei como a alícia provoca e seduz Querei muito se dar e também ter amor E eu fui o alvo por você atingido Por seu doce e delírio momento do amor Quero ter você a noite inteira Mesmo sabendo que seja uma noite e nunca mais Quero te amar mesmo assim sem pensar Que tudo acaba amanhã quando o dia raiar Pra ser sincera, quero ser forte e acho que é o pé Quero amar você por inteiro e de toda maneira que você quiser Pra ser sincera, quero ser forte e acho que é o pé Quero amar você por inteiro e de toda maneira que você quiser Quero ter você a noite inteira Mesmo sabendo que seja uma noite e nunca mais Quero ter você a noite inteira Quero te amar mesmo assim sem pensar Que tudo acaba amanhã quando o dia raiar Quero ter você a noite inteira Pra ser sincera, quero ser forte e acho que é o pé Quero amar você por inteiro e de toda maneira que você quiser Pra ser sincera, quero ser forte e ágil que eu fé Quero amar você por inteiro e de toda maneira que você quiser